A CIDADE NO BRASIL 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 Jantarinho de termoço com carnes brancas Até apetece pôr aqui um bocadinho de pronúncia, não é? 300 gramas de termoços descascados Uma cebola média Dois dentes de alho Uma folha de loureiro Se põe-me a Amália a cantar por baixo Apetece-me logo entrar em silêncio Pimenta preta Uma colher de sopa de tomilho fresco Isso é uma blasfémia Um quarto de pimento vermelho 200 gramas de couve lombarda em juliana Meia cenoura Dois tomatos cortados em cubos 300 gramas de cubos de coelho Ou frango E 200 gramas de salsichas frescas de peru Muito bem, é tudo Está tudo Os termoços são uma leguminosa Que tem propriedades fantásticas E que nós usamos muitas vezes como apetitivo E é um apetitivo fantástico Comida em moderação É ótimo Mas nós vamos usar aqui como se fosse um feijão Como se fosse um grande bico Exatamente da mesma forma Na calábria usa-se também como pão Para farinha, para pão Sim A senhora da Amália a cantar Perturba aqui um bocadinho o ambiente Não, ajuda o ambiente A gente ajuda o ambiente Nós ficamos mais Concentrados Concentrados e refletivos Andamos aqui Espera lá Quem canta assim Meu Deus Então juntamos o alho Juntamos aqui a cebola Meu Deus É tão bonito isto Isto é muito bonito Podes pôr um bocadinho mais alto aqui dentro Obrigado, meu querido Uma folha de lodo Que não podia deixar de ser Ou como diz o povo Quem sabe, sabe E o resto é conversa Vamos juntar aqui tomilho Socorro Isto arrepia qualquer mortal Eu peço desculpa à produção por ter estragado completamente aqui Estragaste porquê? O guião do programa Mas Os meus amigos que saem as receitas Não estão mais Não resisti Não estão mais satisfeitos Não resisti Do que hoje Meu Deus Adeus Maria Adeus Maria Pode encantar se quiserem Ou se souberem E te faço uma ajuda Que te leva à sacristia Tenho estado a acompanhar a receita Estamos a incluir os ingredientes E que depois Seguirão a ordem natural Pusemos a cebola Primeiro uma cama de azeite Cebola O alho picado Tomate E os pimentos E os pimentos Certo Foi esta a ordem Esta foi a ordem E devemos fazer assim Para quê? Para que não deixemos o azeite aquecer demais E não perder as qualidades dele Vamos agora deixar aqui estufar um bocadinho Cobrimos E deixamos aqui Então agora Refogar um bocadinho Depois vamos temperar com cominhos Não fica feliz por Saber que há miúdos Que cantam o favo? Não fica feliz? Eu fico felicíssimo E no outro dia Estava em Aveiro Num concurso de mini chefes Em que várias crianças foram cozinhadas E fiquei felicíssimo primeiro Porque eles cozinhavam Magnificamente bem E foram buscadas Receitas Da cozinha Das mães E havia receitas Por exemplo Havia uma criança De origem africana E foi buscada Fez um bocadinho Fabuloso Fabuloso Uma coisa Uma coisa deliciosa Isso noutra arte, não é? Não E havia um miúdo Que foi o vencedor Que Para além de fazer um prato Com uma grande técnica culinária Tocava A guitarra portuguesa E cantava o fado Que idade tinha? Tinha nove anos Meu Deus E eu perguntei-lhe Tu conheces o fado português? E ele disse Claro E começou a cantar E eu achei aquilo delícia Uma criança de nove anos Eu achei muito delícia É tão bom E é tão bom também Que hajam Pais Que permitam tal Exatamente Aliás já lhe mandei uma mensagem Para ela concorrer E? O que é que lhe pareceu? Eu acho Eu não vi a resposta ainda Mas espero que venha Que concorra Vamos juntar a cenoura Porque a cenoura Mas é que haja pais A cenoura e os tromossos Os tromossos não se desfazem Como o feijão Nem como o grande bico Vamos juntar agora As carnes As carnes Que é coelho Não, por acaso não é coelho É frango Mas tu puseste ali como hipótese Daí eu estar a dizer Exatamente Ou coelho Dizem que a carne branca É mais saudável atualmente Exatamente Não é? Dizem Mas depois a Sónia Ficava triste E eu nunca era Sónia triste Porque ela na outra Estava tão bonita Tão bonita No festival Estava como é seu costume Uma deusa Não é? Estava linda Parecia uma deusa do Olimpo Com aquele vestido branco Estava linda Estava 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 a falar das minhas costas Não é? Não, das costas É do oeste Não é só das costas É o vestido Por acaso As costas Eram o mais bonito Do vestido Tinha as costas trabalhadas Estava a falar de coelho Ou foi a impressão minha? Estava 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 Não estava? Ah Quando era que eu Pim Ouvi logo Coelho Mas este não é coelho É frango É frango Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Cominhos Pimenta Já cheira Cheira a cominhos Pimenta Pronto Até já então Outra vez Obrigada mais uma vez Pela parte que me toca Nada Sónia Sempre às ordens Conta connosco E agora Juntamos Por fim Aqui As couves Estamos com estas quantidades A fazer para quantas pessoas? Isto dá para duas pessoas Que comam bem Ok Mas não é Uma sopa antes Não é? Mas as quantidades Que estão ali na Duas pessoas Que comam bem Portanto Três pessoas Que comam normal É isso? Não As quantidades Que estão na receita São para duas pessoas Sim Mas olha Isto é muito substancial Isto é substancial Porque tem legumes É o que eu estou a dizer Tem a quantidade Certa De hidratos de carbono E tem depois também A quantidade certa De fibras Ou seja De carne De couve Várias vezes E tem feito um grande trabalho Tanto que foi reconduzida Exatamente E agora Envolvemos tudo muito bem Envolvemos tudo muito bem E é só uma restaão agora De tempo Que é uma coisa Olha Aproveitamos para desejar As melhoras À dona Dolores Aveiro Que teve um susto Nesta madrugada As melhoras para ela Ela que também já foi convidada Do nosso programa E não nos esquecemos Daqueles que Também prestam parte Do seu tempo Na praça Um beijinho E as melhoras As melhoras também A mãe do Cristiano Exatamente Então agora vamos A gestada É só Quanto tempo? Este é um processo Que se calhar Vamos ter mais tempo Despendido Na preparação Na mesa em plaza A preparação É que demora Um bocadinho mais de tempo Mas depois O que é importante Na cozinha É termos de facto A mesa em plaza bem feita Uma mesa em plaza bem feita Que vão dez vezes à dispensa E por isso perdem imenso tempo Portanto, estando a couve cozida A carne de frango Ou a carne de coelho Também fica cozinhada Porque coze rápido Aliás, se estiver muito tempo Ela vai ficar Demasiado cozinhada Sim, o que não é também aconselhada E a couve branca também Se nós formos a ver A nossa Joana está cheia de apetite E pede para terminar a receita Quanto antes? Ela está Já naquele ponto Que é Aquele ponto crocante Que nós também gostamos Podemos usar esta couve portuguesa Podemos usar a couve lombarda E por isso Temos aqui Bom, e este utensílio de cozinha Que estamos a usar Não é obrigatório Para efetuar esta receita Não Esta é a etagina Mas é uma etagina portuguesa É de inspiração Da etagina marropina Magrebo Magrebo É Quando se usa na argela Mas como tem cominho Tem assim aquela Sim Que eu gosto muito E vamos colocar ali Colocamos aqui Ligamos aqui E colocamos aqui Fica bonito Assim não fica? Exatamente Assim fica bem bonito Bom Obrigado chefe E bom proveito Espero que gostem Assim o faremos E bom concurso de fados Que é sempre bonito E bom Não só celebrar a Amália Mas também Celebrar o fato Sim, celebrar uma das músicas E boa poesia E boa poesia Boa poesia E que se perceba Aquilo que se está a cantar Exatamente Chefe L. Loureiro Uma salva de palmas por favor Obrigado Vamos mesmo comer Isto é a hora do almoço Garantidamente